Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, com muita saúde e se cuidando. Vamos dar início a correção das atividades do capítulo 9 do nosso livro didático Infecções sexualmente transmissíveis, o segredo está na prevenção. Já iniciamos com o investigue na página 189. Qual é a diferença entre o período de incubação e a janela imunológica da AIDS? O período de incubação é o tempo entre a contaminação, através da relação sexual, o compartilhamento de objetos perforocortantes ou talvez até a transfusão sanguínea. E o aparecimento dos sintomas da AIDS. A janela imunológica é o tempo entre a contaminação e o aparecimento de anticorpos no sangue, que pode ser detectado pelos testes atuais. Esta janela dura normalmente menos que 3 meses. Exercício da memória, página 194. Exercício 1. A camisinha protege contra todas as ISTs? Não galera, a camisinha não protege contra todas as ISTs, porque algumas doenças sexualmente transmissíveis podem causar feridas em regiões não cobertas pelo preservativo. Então, é importante frisar que a camisinha, ainda assim, é o melhor método para evitar as ISTs, inclusive a AIDS, impedindo o contato com o sangue, esperma ou secreção vaginal. 2. É possível contrair ISTs compartilhando roupas íntimas? Apesar de ser muito difícil a sobrevivência de um vírus ou uma bactéria em uma peça de roupa íntima ou em uma toalha de banho, alguns pesquisadores acreditam que alguns micro-organismos, como o HPV, possam ser transmitidos dessa forma. Na dúvida, o melhor é evitar compartilhar roupas íntimas e toalhas, e sempre ter muito cuidado com a sua higiene. 3. Equipamentos de salão de beleza ou de tatuagem podem transmitir ISTs? Sim, desde que os objetos pérforo-cortantes utilizados nesses locais apresentem sangue contaminado, ou seja, de alguma forma compartilhado, sem que tenham sido devidamente esterilizados. Beleza? 4. Todo filho de mulher portadora do HIV também terá o vírus? Não. Os bebês que nascem de mães com HIV têm 30% de chance de serem infectados caso não sejam tomados nenhuma medida de prevenção. Quando as medidas são seguidas corretamente, a possibilidade cai para 0,5%. Beleza? Então, a tecnologia que nós temos hoje ajuda muito as crianças a nascerem sem o vírus HIV no seu corpo. 5. Casais fiéis precisam usar camisinha? Sim. Porque, embora tenha apenas um parceiro, nada impede que uma pessoa possa se contaminar por outros meios, através de objetos pérforo-cortantes, infectados e também transmitir essa doença para o parceiro ou parceira. 6. Casais virgens correm riscos de pegar IST? Sim. Apesar de ser muito mais difícil, tá? Mas também há o risco, pois as ISTs têm outras formas de contágio que vai além das relações sexuais. Beleza? Ciência Prática, página 195, exercício 1. O HPV é um vírus que pode desenvolver o aparecimento de verrugas genitais, além de ter relação direta com o câncer de colo de útero. Analise as alternativas a seguir e marque o nome da IST provocada pelo HPV, que é o codiloma culminado. 2. As doenças que podem ser sexualmente transmitidas ainda são responsáveis por um alto índice de contaminação entre adolescentes e jovens adultos no país. Consideradas como os problemas de saúde pública mais comuns em todo o mundo, essas doenças têm causa bacteriana, protista, fúngica ou viral. Qual das doenças a seguir que podem ser sexualmente transmitidas, virais e sem cura comprovada cientificamente? 3. Uma nova preocupação atinge os profissionais que trabalham na prevenção da AIDS no Brasil. Tem-se observado um aumento crescente, principalmente entre jovens, de novos casos de AIDS, questionando-se inclusive se a prevenção vem sendo ou não tratada de forma efetiva. Essa temática vem sendo abordada pela mídia. Medicamentos já não fazem efeito em 20% dos infectados pelo vírus HIV. Análises revelam que um quinto das pessoas recém-infectadas não haviam submetidas a nenhum tratamento e mesmo assim não responderam as duas principais drogas anti-AIDS. Dos pacientes estudados, 50% apresentaram vírus FB, uma combinação dos dois subtipos mais prevalentes no país. Dadas as afirmações lidas, considerando o enfoque da prevenção, o devido aumento de casos da doença em adolescentes, aconteceu porque o sucesso inicial dos coquetéis anti-HIV talvez tenha levado a população a se descuidar e não utilizar medidas de proteção, pois se criou a ideia que estes remédios sempre funcionam. 2. Os vários tipos de vírus tornaram-se tão resistentes que não há nenhum tipo de tratamento eficaz, nem mesmo qualquer medida de prevenção adequada. 3. O vírus está cada vez mais resistente e para evitar sua disseminação, os infectados também devem usar camisinha e não apenas administrar coquetéis. Está correto o que se afirma apenas em 3. Letra B. 4. A AIDS é uma doença que se caracteriza pelo enfraquecimento do sistema imunológico, o que desencadeia o surgimento de doenças oportunistas. Sobre a AIDS, marca a alternativa correta. A AIDS, então, é uma doença que o uso de medicamentos antirretrovirais ajuda a manter a sobrevida dos soropositivos, porém, não há cura definitiva ainda. 5. Considere as quatro afirmações seguintes. O uso de preservativos é dispensável nas relações sexuais entre duas pessoas já infectadas pelo HIV? 2. O diafragma usado com o espermicido é um método eficiente para se evitar o contágio pelo HIV? 3. Uma mulher HIV positiva pode transmitir o vírus ao seu filho durante a gravidez e o parto e também pela amamentação? 4. Nem todo portador do vírus HIV tem a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. As afirmações apresentadas são corretas somente a 3 e 4, pois o diafragma é um método que não impede o contato entre as mucosas, ou seja, do pênis com a vagina, e o preservativo é indispensável em qualquer tipo de relação sexual. Beleza? 10. As chamadas infecções sexualmente transmissíveis, que são as ISTs, também são transmitidas por outras vias, além da relação sexual. O quadro apresenta algumas ISTs, caso tenha sífilis, que o agente infeccioso é treponema palido, e tem os sintomas, a crânico mole, a AIDS, gonorreia e o candiloma acuminado. Vamos lá, pessoal. Suponha que a pessoa 1 adquiriu uma IST através da transfusão sanguínea, que a pessoa 2 adquiriu uma IST ainda no ventre materno, e que a pessoa 3 teve uma IST que só se adquire por relação sexual. As ISTs das 3 pessoas podem ser, respectivamente, no caso da 1, através da transfusão sanguínea, pode ser a AIDS, a 2, ainda adquiriu no ventre da sua mãe, é a sífilis congênita, e 3, o crânico mole só se adquire a partir de relação sexual desprotegida. Então, 10 letra C. 12. Estima-se que haja atualmente no mundo 40 milhões de pessoas infectadas pelo HIV, que é o vírus que causa a AIDS, sendo que as taxas de novas infecções continuam crescendo, principalmente na África, Ásia e Rússia. Nesse cenário de pandemia, uma vacina contra o HIV teria imenso impacto, pois salvaria milhões de pessoas. Certamente seria um marco na história planetária, e também uma esperança para a população carente de tratamento antiviral e de acompanhamento médico. Uma vacina eficiente contra o HIV deveria induzir a imunidade para proteger o organismo da contaminação viral. Assim, no momento que a pessoa tivesse contato com o HIV, ele seria destruído pelo sistema de defesa do corpo humano. 13. A síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, é a manifestação clínica da infecção pelo vírus HIV, que leva em média 8 anos para se manifestar. No Brasil, desde a identificação do primeiro caso de AIDS, em 1980, até junho de 2007, foram identificados cerca de 464 mil casos da doença. O país acumulou aproximadamente 192 mil óbitos devido à AIDS até junho de 2006, sendo as taxas de mortalidade crescentes até meados da década de 90, estabilizando-se em cerca de 11 mil óbitos anuais desde 1998. E a partir do ano de 2000, essa taxa se estabilizou em cerca de 6,4 óbitos por 100 mil habitantes, sendo esta a estabilização mais evidente em São Paulo e no Distrito Federal. A redução nas taxas de mortalidade devido à AIDS a partir da década de 1990, é decorrente do desenvolvimento das drogas que permitiram diferentes formas de ação contra o vírus HIV, que são os coquetéis antivirais. 18. A AIDS leva à perda da resistência imunológica normal. A seguir estão listadas algumas situações possíveis ou não da transmissão da doença. Escolha a alternativa que apresenta corretamente as vias de transmissão da AIDS. 1. Transfusões sanguíneas 2. Agulhas não descartáveis, acupuntura, alicate de unha, tatuagem, aparelhos de barbas e escovas de dentes 3. Aperto de mão e abraço 4. Usos de piscinas e transportes coletivos 5. Utensílios domésticos 6. Relação gestante feto e aleitamento materno 7. Relacionamento social 8. Líquido espermático e vaginal No caso, que apresento as vias de contaminação da AIDS é 1, 2, 6 e 8. Qualquer dúvida, estou no grupo à disposição. Beleza, galera? Continuem se cuidando. Tchau, tchau!